O amor que esperei tanto tempo Encontrei quando te vi O amor que sonhei tantas vezes está aqui Você quer mesmo se separar de mim? Porque tanto procurei Em você eu reconheci O amor que inventei desde sempre chegou pra mim Quero ficar com você pra sempre, flor E assim será até o fim E assim será para nós dois E assim será um grande amor E assim será E assim será Será um grande amor até o final Você quer se casar comigo? Nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será Você acha que eu vou deixar esse momento passar, flor? Eu sempre quis dizer te amo Contar pra alguém os meus segredos Tenho guardado poesias e tantos beijos Em teus olhos descobri Quem foi feitas e tantos beijos Quem foi feita para mim Tudo que eu sempre sonhava está aqui Minha princesa E assim será E assim será até o fim E assim será para nós dois E assim será um grande amor E assim será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor E assim será um grande amor até o final Nunca nada pode separar Nunca nada pode separar Um grande amor Um grande amor E o coração tanto esperou E assim será E você Quem é? Agora podem beijar E assim será um grande amor até o final E assim será um grande amor até o final Nunca nada pode separar Um grande amor até o final Um grande amor até o final Que o coração tanto esperou E assim será um grande amor até o final E assim será